Nunuca, o que você quer? Tchau, tchau Pegou o óculos Uma, duas e meia Tic tac 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 Tic tac 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 Ai meu bem, tudo bem? Como você está, Luísa? Deu um oi, minha galera Oi galera Se vocês verem, eu vejo o que o pai não tá fazendo. Vai, pai, faz! Pai, eu vou comer! Tá preparada, Anuca, pra eu ser 24 horas tua mãe, Nu? Não. Tá mais fazendo grata. Tu tá preparada pra sua tia ser 24 horas sua mãe? Olhe, botar pra dormir, botar pra comer, limpar cocô. O que mais, pai? Dá pra mim falta. Falta da banha. Ai, que susto! Laís, pra ser mãe de Luísa, quais são as obrigações que precisam ser feitas? Muitas coisas. Quais? Assim, as básicas. Dar o peito. Não. Certo, dar o peito. Isso aí não dá, né? Trocar a fralda, trocar a roupa. Calma, trocar a fralda. Trocar. Troquei. Agora, um cocôzinho. Podre! Podre, podre, podre. Muito podre, Nu. Tô aqui fazendo toda a limpeza. Ela já me ajuda segurando aí. Aí, o próximo. A roupa, porque ela não gosta de trocar a roupa. Mais uma obrigação de ser mãe. Vamos lá tirar o body. E colocar o outro. O bracinho vem. Ó a cara dela. Ela tá gostando. Pronto! Isso eu já fiz hoje, minha filha. Eu já tô mãe ao quadrado, porque isso tudo eu já fiz. A fralda. A fralda por baixo. Aí, vem com a pomada. Tá tudo bem, Lu? Tá sim. Tá tudo bem. Sua tia tá trocando sua fralda direito. Agora, vamos lá, logo, correndo. Correndo, que a gente tá atrasando. Pro body. Como é que body? Primeira cabeça, né? É. Lu, é só... É rápido. Vamos por aqui. Desistiu da cabeça. Tu já sabe que quando tu deixar ela comigo é desse jeito que ela vai botar. Laura, mulher. O que você fez? Calma. Ai, minha gente. Tem um método de botar a roupa. Pronto. 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 Foi a sua tia. Foi difícil também botar logo um body com o pé no nosso body. Menina, como que desagentação é essa? Eu fui reprovada, tá bem? Por isso que eu não sou uma popular. Laura, tem filho. Como me agente... Pronto, gente. Esse foi um no meio laço. Aí, vamos. Ela ganhou um monte de laço. A sua preta tá valorosa nela. Horrível. Agora, vamos botar um laço lindo e um sapato. Qual sapato eu vou escolher? Vamos escolher esse. Pode ser esse? É, é esse aí. Esse sapatinho. E qual é o laço dela? Esse. Pronto. E agora? E agora bota ela ali e bota a roupa. De novo deitada, né? É. Só um pouquinho, tia. Eita. Cuchete! Que momento! Eita, minha gente. Aí, ela puxa três lencinhos. Ela não puxa um. Lencinho é caro. Na hora, eu fui reprovada. Não, só nesse quesito da roupa. Também é muito difícil colocar roupa. O laço. Cadê o laço? Tá na mão dela. Pronto. Olha que lindo, gente. É porque realmente é muito difícil essa parte. Olha o look lindo. Gente, olha que linda. Pronto. Mas pelo menos agora a gente vai resolver um negócio só e volta. Dá comidinha. Dá comidinha. Nunuquinha vai comer. Ela não tá gostando não. Ô Zé Festa na casa de Nunuca. Quem tá com fome? Ih, Jó. Ela tá gostando. Delícia. Ela come até pedra e não come isso. Uuuuuuuu. Olha, amor. A churratinha tá tentando lidar, né? Tá tentando. Por que ela não tá comendo? Uuuuuuuu. Uuuuuuuu. Ih, tia. Ela não gostou não, galera. Quem não gostou? Vai, deixa eu assinar. Aqui já virou bagunça. Eu já não sei mais. Tá comendo só meu dedo. Muito bacana. Nunu. Abre o bocão. Nunu. Segura assim, ó. Pronto. Assim. Abre o bocão, Nuka. Ah. Eita, que delícia o melão. Essa daqui é boa de boca. Nunu. Nunu. Bota pra dormir. Bota pra dormir. Eu botei. Tô botando agora a Luluca pra dormir. Só que o olho da asa desse tamanho. É tudo fake ninho. Tô cansando meu braço. Ela não se rende. Já já eu durmo e ela não dorme. Tu desaprendeu, foi, Laura? Ela não tá querendo, Paulinho. Tá morrendo de sono. Se ela não tivesse querendo, ela não ficava ninhada assim, não. Dá banho. Não, dá banho. Não, dá banho não dei não. É. O que mais que precisa pra ser mãe? Ah, precisa de muitas coisas não mensuráveis aqui. Gravidar. Principal, né, mãe? Mas algumas coisas também competem. Olha, o que eu fiz ainda tem um meta pra ser cumprida. Mas eu troquei cocô. Você não falou sobre isso, mas eu troquei cocô. Trocar a fralda tá incluso. Dei comidinha. Coloquei pra dormir. Brinquei. É muito gostor, Jona. Ela tá virada. Gente, a Luiza tá com seis meses só pra isso. Come de tudo já. Come muito. Nunca, se gostar do vídeo faz o quê? Se inscreva no canal da Minatina. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal da Minatina. Dê o like. Beijo no... Aí eu mexo. O que é isso? Você tá andando com o chão, tio. Não para. Vamos voltar. Tchau, tia. Tchau, tia. Eita, agora ela sonhou. E a coluna, menina corcunda de Notre Dame. Não amassou a comidinha. Amassei a banana todinha. Pai um. Quem deu o lanche da Maria foi eu. Vem. Vovô, ela não vai. Ela tá com mamãe. Mamãe não quer dar agora. Tá vendo? Isso também é ser mãe. Tá entendendo? Então me dê ela pra eu não dar pra ninguém. Isso também é uma coisa. Não dá bebê pra outra pessoa. E também é um negócio de ser mãe. É. Gente, acabando o dia agora. Ih, minha gente. Eu não consegui concluir todas as tarefas de uma mãe. Não consegui ser mãe, assim, totalmente. Porque teve algumas coisas que eu não consegui fazer. Como, por exemplo, o banho. Realmente... É um negócio difícil. Isso eu ia colocar a vida da minha sobrinha em risco. Entendeu? Então eu fiquei falhando nessa missão. Mas todas as outras eu fiz. Todas as outras eu fiz. Eu acho que foi exemplar. Só botar roupa também foi bem difícil. Me ajuda. E aí banho. Realmente foi complicado. Mas enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Oxe, marca ali ó. Morri. Meu Deus. E ó a cortina. Eu tô dormindo na casa de Laís. Aí tá improvisado ainda, né? Como eu disse ela. Eu não sei se eu disse nesse vídeo. Não. Eu disse no outro vídeo. Eu tô na casa de Laís. Faz pouco tempo que ela se mudou. Então tá tudo improvisado. Olha pra isso aqui. Mas eu amei gravar esse vídeo. Luiza é maravilhosa. Realmente. Minha sobrinha, ela é incrível. É um amor de criança. De neném. Que não é nem uma criança. É um neném ainda. Mas enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais descontraído. Eu tô meio amarela. Bob Esponja. Foi um vídeo mais descontraído. Vocês pediram muito, muito, muito. E deixe ideia de vídeo pra fazer com Luiza. Porque ela é um amor. Ela ama. Ama a câmera. Ama tudo. Um beijo pra vocês. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. E de 0 a 10. Com a minha nota para ser mãe. Eu acho que tá ruim, hein? Eu acho que eu tô abaixo da média. Beijo. Tchau.